Música Posição 8, 1 é o Big Black Posição 2, Fold 3, 4 5 Dá um raise para 32 mil fichas Belíssimas paletas, meus primos 2,3 milhão de Jiraya, é o chip líder do torneio É, mas o Igor Marani parece que também está gigante Chris Moneymaker também está muito bem aqui jogando na mesa da TV Dá uma licença pra mim, por favor? Obrigado, hein? Muito grato Raise para 32 mil fichas do Santos e mais uma vez presunto o Tribete Por enquanto o Tribete pode até ser um baralhão, como o pessoal está falando aí Mas está jogando pra frente, hein? Colocando pressão, e agora quem tomou volta é o Santos, né? É, o Santos que não foi bem no campeonato não Ah, Fold? Não no PSOFM, não no campeonato brasileiro Sem problema Você que falou bem baixinho É, eu sei O Chirinho que chamou ontem para uma conversa e falou assim Pô, desliga o microfone, né? Quando a gente estiver conversando com o Chris Moneymaker Pero no mucho É, ele falou assim, meu, eu me enrolei todo Até o espanhol saiu Aquele joguinho que estava jogando o Chris Moneymaker Deve ser legal, hein? Não viu o que ele estava jogando? NFL O futebol, né? Futebol deles O Arya Guiar não sabe nada disso Melhor do que jogar na NFL é betar na NFL, né? Eu sou um Para com esse negócio de betar E aí, olha lá, vamos ver que veio o forbet do Chris Moneymaker, hein? Chris Moneymaker acho que já pegou aí Que o presunto que gosta bastante de tribetar Colocou outra ação aí Lembrando que o presunto já tribetou o Bredo uma hora de rei e dama, hein? Então, do mesmo jeito que a gente está vendo aqui O Chris Moneymaker está vendo lá E ele acha que pode ser um spot bom E pode ter jogo também, né, Zebra? Sem dúvida É, e se ele for o presunto da vez Aí teríamos um chip líder, né? Realmente com mais de 2 milhões e 700 mil fichas Mas acho que Dificilmente vão para o chão os dois jogadores Pelo menos agora Vai ter que ser muito aquele Ai, ai, rei, rei, né, Zebra? Ou a menos que alguém queira fazer graça, né? É, e quiser fazer graça Essa hora do torneio aí Pode parar, viu? Pode parar, viu? Dois anos e 35 Padrão Posição 6 Call Deu call aí o presunto Temos um pot Temos um pot Flop para dois jogadores Vamos ao flop E o presunto vai jogar em posição Flop bateu Asdami 2 Duas cartas de copas Passa um Vamos ver qual vai ser a decisão aí Acho que vai ser um paradão, viu, Zebra? Depois desse call do presunto Batendo essa azeitona aí, rapaz Só não vai ser um paradão, Caião? Se provavelmente um tiver aí, sei lá Par de rei, outro par de valete, por exemplo Para aí esse flop Possa ser que breque as ações, né? Eu acho que o Chris Moneymaker Vai vir para o Cebet E deve sair por volta De umas 250 mil Acho que um pouco menos até, viu? Posição 1 Aposta 140 mil fichas 140 mil fichas Aí o bet do Chris Moneymaker Presunto com a ação Posição 6 Dá um Reise para 320 mil fichas Reise para 320 mil fichas Do presunto paradão Na mesa da TV Duelo entre o presunto E o Chris Moneymaker Posição 1 Com a ação E ontem parece que tivemos Um 6-bet do Jiraya Light Mostrou 3 e 7 Bem característico do Jiraya Colocou 1 milhão de fichas no pote E estava blefando a mão E deu showdown Olha, eu vou falar uma coisa para você O presunto pode fazer isso blefando sim, viu? Eu acho que o Chris Moneymaker Ou tem valor máximo Estilo Eyes-Eyes Dama-a-dama Aí ou Não tem nada Entendeu? Ou tem o valor máximo Ou está tentando puxar o pote aí Com aquele 5 e 6 7 e 8 Torcerida é call Vai esquisitar muito Para o presunto Não acha assim Um rei-rei Joga assim Rei-rei vai Forbetar E aí no flop Talvez é check Check call Acho que Vala-vala Joga igual Eu acho que ou é valor máximo aí Ou Ou não tem nada Entendeu? Ou vai decidir essa mão Acho que no flop Tá pensando o Chris Moneymaker Lembrando que para o pré-flop Tivemos Reis e Tribet do presunto Forbet do Moneymaker Tomou call O flop bateu Asdami 2 Duas cartas de copas Foi aí Para o Cebet O Chris Moneymaker Ele tomou All in Volta All in Enunciado É a maior parada do dia A maior parada do torneio Com certeza Chris Moneymaker Coloca todas as suas fichas E agora presunto O que é que eu vou dizer lá em casa? Já de não dar insta-call Acho que já começa a sentir bem O Moneymaker Que parada Que parada No break E aí Essa é a maior Acho que Essa é a mais legal Por enquanto É, essa mão aí Viu, Rafa? Para para pensar o presunto E tenho certeza que vai entrar em tanque Vale o torneio dele Né Caião Alguém gritou vamos presunto Ele dá uma risadinha Que parada Posição 6 Foldou Só essa Cris Deixa a gente ver só essa Cris Só que não né